Sou herança de maragato, a velha raça caudilha Tenho sangue e farroupilha galopando em minhas veias Nos arrancos de 35 andei trilhando cochilhas Enredado nas flechilhas, tramando aço em peleias Chiripá de saco branco, lenço atado à meia espalda E uma índia que se esvalda na melena esgadelhada Na cintura carniceira, companheira de degola E um quarenta de argola, pra garantir a coerada Carcaça de puro cerne, forjada em tempera guapa Barro de estampa farrapa, plantei terência de mal E a descendência da raça, semei no eco do erro Brincando de terciar ferro Com chimango e picaba Relampei a pé do branco, também tô Veja a garruxa, festa e longa gaúcha Reportaura não se leia, releia dando cuidado Porque o macho se conhece, porque o macho se conhece É atrás do S da Naga É atrás do S da Naga Relampei a pé do branco, também tô Veja a garruxa, festa e longa gaúcha Em Portaura não se leia, releia dando cuidado Porque o macho se conhece, porque o macho se conhece É atrás do S da Naga É atrás do S da Naga Só a coragem sustenta Pode faltar ferramenta, mas sobra fibra guerreira Pois quem herda a procedência do nobre sangue farrapo Só morre queimando trapo, filhando pelas ladeiras Com instinto libertário E o tino deu um fronteiro Eu era um clarim guerreiro Ponto em forma o Rio Grande Pois a grita e peregaço Fiz a pátria que pertenço Cabrestear para um lenço Para gateado de sangue Relampei a pé do branco, também tô Veja a garruxa, festa e longa gaúcha Em Portaura não se leia, releia dando cuidado Porque o macho se conhece, porque o macho se conhece É atrás do S da Naga Relampei a pé do branco Também troveja a garruxa, festa e longa gaúcha Em Portaura não se leia, releia dando risada Porque o macho se conhece, porque o macho se conhece É atrás do S da Naga 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 Tracer do S da Naga Obrigado.